E será realizado hoje o Seminário de Crédito em Montes Claros. O Seminário de Crédito é promovido pelo SEBRAE em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e também da Federação das Indústrias de Minas Gerais. O evento está em sua terceira edição em 2016, onde cerca de 700 empresários participaram do evento que ocorreu em 11 cidades mineiras. Para este ano, a previsão é que sejam atendidas 3 mil empresas. Só lembrando que a entrada é gratuita, as inscrições podem ser feitas no ponto de atendimento do SEBRAE que fica na Avenida Mestra Finia, 1448, no bairro Funcionários. Outras informações pelo telefone 3224-7350. O Minuto News fica por aqui, a gente volta a se encontrar daqui a pouco. Eu espero você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri